Já somos mais de um milhão de inscritos. Vamos chegar a dois milhões. Contamos com você. Deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Boa tarde. Estamos aqui, eu e a Amanda, que a gente veio fazer o concurso da Petrobras no edital. Nós estamos em Palmas, a prova é em Palmas, na escola Almirante está na Embarela. No edital não consta nada sobre comprovante de vacina, aquele passaporte da vacina. E nós somos proibidos de entrar na sala de aula, nos levaram para a coordenação, não nos entregaram nenhum documento. Eu pedi um documento assinado, assinado por eles, declarando que eles não me deixavam fazer a prova, só porque eu não tenho cartão de vacina. Eles falaram que não poderiam dar esse documento e que, apesar de que não está no edital, é uma regra estadual e, portanto, a gente não vai poder fazer a prova. E aí, eu estava ligando para a polícia, nos botaram para fora, que a gente não pode também ficar dentro dessa escola. Isso não vai ficar assim, viu, Cíntia Ribeiro?